Estou aqui em casa Checa suas armas e equipamentos, a gente vai mobilizar Inimigo chegando na AO E aí 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 Qual foi Brincadeira, chegou a hora de lutar de verdade E aí E aí Eu quero saber se a gente vai ganhar essa Se a gente vai ficar segundo de novo Tem que ser eu não é E aí Vamos aí E aí Eu não tirei tanto Eu era frikê Não vou usar a parede aí O time é o seguinte Eu vou cair bem É verdade Vocês vão cair no lugar de sempre oi, é só oi carai, voltei agora perdi o prumo perdi o prumo vai cair com o carambe aí carambe no teu teto Ah, até na parede, velho, que jogo bugado. Ixi, na pistola, não é possível comer na pistola. Ah, se não fosse uma morada dele, ele ia morrer. Caiu o negócio aí, ó, o prêmio, vocês já pegaram? Eu. Ah? Meio especialista. Que que é carumbé, que é isso que é carumbé? Eu acabei de pegar também. Qual que significa de carumbé? É, o cara que dá a bunda dez vezes e chamar de carumbé. É. Que massa, velho. Para carumbé três vezes, vira viada. Isso. E o feitiço reverso, qualquer? Hum, sou um milhão. A parede, eu esqueci, louras. Da feita, é cedirinho. Da feita, é cedirinho. É, lourais pra vocês. Lourais. Berra meio, que é. Em lourais, vacha. Berra meio assim, de quebrada, de gatos. Eu brisinho, imposto. Caralho, bronze. E aí, caralho? Peguei platina. Ah, eu vou comprar dois vant aqui. Não, só um vant e o ataque. Filho da puta! Eu que sei onde eu tô. Estação de compra mobilizável disponível. Ah, vou cair no meu próprio ataque aéreo. Aí, ele vem com grau maluco. Raspa o kit. Caiu de novo na própria... Ah, nem sei se eu mereço ficar em pé agora. Embaixo, embaixo. Deitei um, deitei um e quebrei outro. 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 Free kill, caralho. Vem, tá me finalizando. Peraí, cara. Deixa eu cair em cima. Free kill, deixa o cara me finalizar, mano. Ah, não. Chegou. Mano, mata esse cara, mata esse cara, mata o cara do control, 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 carambé. Top do control, eu vou descer lá, me dá cobertura. Não dá. E tem cara lá pra dentro, cara. Vai, mata ele. Não dá, é mais de um aí. Mata, é só matar. Ah, ele já usou. É três caras aí. Não usou não. Usou o quê? Olha aí. Premonição, pai. Eu acho que eles nem sabiam disso, sabiam. Não, o que morreu por último, eu não consegui usar. Olha a premonição, por que não apareceu ainda? Já tá aí, caralho. Olha no mapa. Puxa aí, foda-se. Todo mundo quebra, velho. Moleque, calma, não colocou alguém. Calvo, não colocou alguém. Calvo, não colocou alguém. Calvo, não colocou alguém. Calvo. Calvo, não colocou alguém. Ah, mano, pula a janela. Calvo, não colocou alguém. Quebrou, que boi, gente. Esses caras se divergem, né, mano? Imagina, valendo... Quase... Quase raso na garganta. Valendo a vida. Ataque de morteiro, cara. Valendo a bunda? Que isso? Ó, tem uma caixa de munição aí. Só porque eu já falei, cara, duas vezes. Porra, mano. Que jogo desgraçado, velho. O cara tá com a porra da escida de coelho, ficou igual uma vagabunda pro lado, mano. Time, presta atenção, time. Aqui, ó. O cara deu a caos aí. Tá super. O cara aqui em cima, mano. Matem esse cara que tava danindo. Matem esse cara. Eu pariu atrás de tu, cara, velho. Eu matei esse cara. Atrás de tu, na outra porta, mano. Eu subi, subi. Vai quebrar a ponte ali, mano. O que tá aí? Vocês pegaram o telefone lá embaixo? Eu peguei, eu peguei, tá comigo. Mas bem que tá comigo, né? Porque vocês já morreram um monte de vez. Mano, vocês mataram o Kawai. Foi mal aí ou morreram? O Kawai tinha um... Não, é que é que eu tô evitando o combate, né? Eu tô atirando só nos caras de longe. Ó, dinheiro aqui, ó. Dá cobre aí, dá cobre aí, dá cobre aí, dá cobre aí. Dá cobre aí. Ó, oito mil aí no chão. Vou explodir, vou explodir os caras. Ó, ai, vou deitar aí, quer ver? Ó, ó. Ó, deitei. Deitei, deitei. Ninguém tem ataque, não? Nossa. Ninguém quer rushar, não? Não, porque eu já sei onde é o final do jogo. Eu não vou ficar lutando fora do jogo pra arriscar perder. Mano, eu tô com... Deitei lá, deitei. Seis mil aqui, ó. Toma aí o dinheiro. Compre o especialista. É juninho, tô com força aqui, hein? Esse tanto de dinheiro, ele não tá com um ataque lá como deito alguém. Chapando. Eu vou comprar um ataque, alguém vai usar o dinheiro? Vou comprar ataque também. Vocês não querem comprar o especialista, não? É um dinheiro aí, senhor. Precisa não. Eu já botei. É, então eu comprei um ataque. Toma a máscara aqui, ó. Se tiver assim. Colou, aí. Tem como apoiar assim, deixa eu ver. Ah, tem mais. É, o começo, olha o que é assim. Toma. Esse carambé deu muito mole. Comprou 10 segundos antes da liquidação. Não viu comercial. Comercial. Ah, queimbrado. Colou. Ai, velho. A arma não tava virando. Eu tô vendo que a arma não tava virando. Não tá eu mirando. Mirou da esquerda, acho que foi assim, ó. É. E não é PQD. E não é PQD. Acho que foi porta. Foi porta. Foi porta. Foi porta. Foi porta. E aí galera, deita aí um, peguei um aqui em baixo, peguei um Abrahant Não sai da parede, não sai da roxa, não roxa, não roxa, aguenta, arrochei, 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 arrochei e já matei Tem mais um, vou jogar mais um Bunt aqui, só vou passar a placa aqui Sabe, 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 sabe Tinha máscara por aqui, cadê a máscara? Acho que é o Dourado Acho aí, ó Cara, a superi tá muito boa, né, como é que pode, velho, a arma ser tão boa assim Vou fazer Vant É, bora subir, bora subir Vantizado Não perdi esse post aqui não, mano, superi o nosso pin agora Vantizado Aqui ó Ó, munição Ó, guarda aqui ó, aqui ó, essa casa aqui ó Um em baixo Porra, o ponto é quase ali Ó os caras passando pro túnel lá ó Passando túnel É, baixo que é Casenda vovó tem hoje Helicóptero, helicóptero Detendo aqui Ataque Cê fode é o pau no cu Vai ter que vir todo mundo Já prepara aí a bala que vai comer Pai um Caiu um E foi dois Peguei dois, o quê? Boa, 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 boa Dois coelhados, dois... Ixi, dois coelhos com uma cajadada só Mano, cês tão tudo aí olhando pra um lado Tá, vou fazer mais um Vant aqui Aê, chegou um time aí em cima, cara Lá no fundo Mais um Vant Portinha, portinha Tá, tá Ele desceu, ele desceu Cala, cala que eu vou lá Caralho, como esse cara não me acercou tão rápido Muni, alguém não? Muni? Cai Muni, 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 muni Não, tem... Tem dinheiro aqui ó Pazada, pode vir Pode vir o quê? Viagem, a gente tá na posição melhor Aí tá Não é doido, sobe Não é mano, tá aí, como é que eu vou substar os três aqui embaixo comigo? Ah tá, cê falou eu caí, agora que cê falou eu caí Eu caí, agora que cê falou eu caí Eu tenho pizza, eu tenho pizza, eu tenho pizza, eu tenho pizza Ó, vou jogar mais um Minivant aqui Ó a coça, olha a coça Tá, mano E eu vou jogar... Placa aqui, caixa e o que mais vocês estiverem precisando aí Caramba Botei caixa aí no chão, viu? Uhum, isso tu quero É, a play fechei também Mano, eles vão ter que sair Final game só decidir Uhum Esquim de ouro em contratos de alto valor É mais grana pelo seu esforço Aqui, 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 aqui Quebrado Pulou Caramba, não Ah mano, louca, hein Ah, eu pulei também agora sem querer Tem dois ali, tem dois ali, eu marquei, tem dois ali, eu marquei debaixo da água Ah, que maravilha Caramba linda Comprar eles, comprar eles Vou comprar Ah Ih, não consigo Não tem negócio de gás aí não, pra jogar na venda? Não é não Eles não tão mais rastreando você, você desprestou eles Inimigo chegando na AO Sim 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 Comprei um otário aí Até que fim Engraçado o Freekiller, ele caiu e falou Pode vim, pode vim pessoal, pode vim pessoal Você tá borrando a tua câmera depois e o seu combate Marca um 10 aí que eu vou dar uma jantada aqui Você bora eu vou jantar aqui rapidão Vou lá, vou lá, vou lá Pode vim pessoal que... Tá bom, tá de boa aqui Tchum Ao invés dele falar Ao invés dele falar Putz eu caí mano, me ajuda aqui, me ajuda aqui Macau Pense no Macau boa que ia ser essa É Pô, me ferrei aqui pessoal Pode vim, pode vim Pode vim pra onde, cara Tá aqui no meio da seita Tá aqui embaixo Mano, melhor lugar mano De todo mundo tem que ser grifado Tu queria batalhar de chão pra chão Ai carai Boa tchum Mano, eu não morri nem uma vez nessa partida Começou a mentira É um pra tudo, fiquei com o telefone do começo até o fim Não morri nem uma vez Doze remobilizações aqui pro caramba É, cê sabe que o jogo é bugado né Ai ai Deixa eu ver aqui um Não tem nenhum nome legal Só o meu, Bruno Olha ele É É Quando o friquinho vai falar pode vim pessoal Eu já sei que é B.O. Parece as caldo caramba